Olá, tudo bem? Como foi sua semana? Eu espero, Deus, que tenha sido maravilhosa. Eu sempre abro assim, né? Mas não tem outro jeito, gente. Eu amo falar que tem que ser maravilhoso tudo na vida da gente, viu? Vocês estão vendo uma bagunça aqui? O Cássio de Al numa bagunça. Que louco que é isso? Dá uma olhada aqui. Que bagunceira de coisa. Só coisa bonita, tá? É bagunça, mas é uma bagunça organizada. Nunca vi bagunça organizada, mas essa tá, viu, gente? Gente, na nossa sala, na nossa sala do antes e depois, vocês lembram, né? Tamo aí no passo a passo. Veio devagar, foi colocando o gesso. Lá do gesso mil, julho, né? Depois do gesso, deixa eu ver. Veio o pintor, veio o seu Gilberto, pintou tudo. Arrumou as partes que tinham infiltração na sala. Ele deu uma ajeitada lá, ficou muito legal. Ver a iluminação da Todimo, que deu uma iluminação pra nós aqui. Ficou lindo, dicróicas, pendente, ficou muito legal. O Eletra Arapongas entrou com o LED, que fica dentro do gesso. Deixa eu ver mais quem. Olha, o sofá foi o Diego, da Presence, que colocou, trocou o sofá pra nós, trocou o estofamento, né? Nós só trocamos o tecido, porque o sofá tava ótimo, a família usa e é novinho. A única coisa é que tem o animal, o animal fez a sujeira lá no sofá, não tinha jeito, né? Da gente usar o sofá. Muito clarinho. Lembra que eu falei que eu ia trazer muita cor pra sala? Pois bem, vai chocar, tá, gente? Porque veio cor, e veio cor forte, tá? Veio o Presence com o sofá, né? Veio também o Douglas, da Harmonia, com o Rack. Ficou maravilhoso o Rack que ele fez pra nós. Eu projetei o Rack e ele fez igualzinho. Na laca, no painel que é vazado. O nosso querido João da Embraca trouxe o painel, já até passou pra você aí o programa que nós fizemos colocando o painel. Ficou lindo o painel. E com tudo isso, certo? Ai, tem um ar-condicionado da excelência que entrou também. A sala tá uma delícia pra entrar agora, trabalhar. E nós vamos gravar lá, você vai ver que nem suando eu vou estar, tá? Depois de tudo isso, a parte estrutural que a gente fala, que é gesso, pintura. Nessa parte, que tá tudo feito, vai faltar o quê? Decoração. Então, não tem ninguém melhor aí que eu... Pra chamar, pra ser o nosso parceiraço aqui, que é a Palate. A Palate entrou com a decoração aqui. Eu vou chamar a Soninha pra bater um papo. Soninha! Amada! Dá! Ai, ela é amada demais, gente. Sônia! Olha, parece bagunça, mas não é, né, amiga? Mas nós vamos organizar, né? Lá dentro já tá ficando com uma carinha ótima. Isso! Né? E esse antes e depois, o clássico, depois o moderno, né? Isso! Vai ficar lindo. Olha, é tão legal, gente. A Palate tem tanta coisa bacana, que a ideia foi trazer dois estilos. Isso! Diferentes, num mesmo lugar, pra você em casa. Tá arrumando a casa, tá ajeitando, fica com medo, né? Compro isso, não compro isso, coloco, não coloco. Pra você ver que dá pra brincar com o moderno e dá pra brincar com o clássico, né, Sônia? Dá. Nesse caso, né, o seu estofado, numa cor, né? Forte. Vibrante. Isso. O rack moderno, mas com uma pegada, né, bem fina, lá no amadeirado. E a gente fez, assim, um clássico ali. Vocês vão ver que ficou um clássico bem bacana. É um clássico bem pro moderno. Gostoso. Um clássico gostoso. Não tem nada pesado. É uma mistura pro cliente ver que dá pra fazer na casa dele. Isso. Não é só na revista, não é só na, né, na amostra, numa feira, não. Fica bacana na casa do cliente. Fica um clássico moderno, vamos dizer assim. Isso, isso. Vamos brincar, né? Isso. Viu, gente, outra coisa. A Sônia até deu uma pegada ali, deu uma sacada. Falou, Amália, vamos levar uma coisa que pode usar, dar outra utilidade na sala de estar também, né? Então, não vou nem contar, porque você vai ter que acompanhar. Pensa que eu vou contar tudo? Vou nada. E eu quero que você vá comigo agora. Nós vamos montar o resto do clássico, que a Sônia estamos ajudando aí. Vamos fazer tudo. E vou explicando pra você o passo a passo, o porquê das coisas, né, Sônia? O porquê colorido, aquilo, a cor, né? Sim, sim, sim. Nós vamos ajudar, né? Gente, é da Lada Palate. Então, se você tá na dúvida, Sônia, faz essa bagunça aqui, ó. Lá na tua sala, lá na tua garagem, mas pra lá dentro da sua casa ficar maravilhoso. Você faz isso aí também, não faz? Nós fazemos. Nós fazemos a visita, né? O antes e o depois, né? E, assim, o que é bacana já aconteceu com a gente, da cliente contar que o marido chegou, abriu a porta e daí ele fechou de novo do apartamento. Aí ele falou, mas pera lá. Olhou. Não, mas é aqui que eu moro. Abriu a porta de novo, daí ela correu e acudiu. Ê, bem, entra, bem, entra, que é aqui mesmo. É que as meninas vieram aqui e fizeram uma bagunça santa aqui em casa. E ela nos contou, assim, muito feliz. Porque ela disse que ele abriu a porta e falou, opa, fechou de novo. Mas daí disse que caiu a ficha dele. Ele falou, mas pera lá. Não, tô na porta do meu apartamento. Olha o número, olhou no... Foi muito legal. Ela nos contando, nós nos divertimos. Foi muito legal. Aí faz uma surpresa pra sua esposa, né? Ou o contrário. Né? E dá pra saber que é possível, com poucas peças, deixar o ambiente totalmente diferente, né? É verdade? Isso que é o bacana. Tá. Sônia, só assim, tirando uma dúvida. No clássico, nós acabamos entrando mais pro dourado, né? O clássico é isso, pede isso. O estilo do cliente clássico é mais pro dourado? O clássico, ele pede o dourado, o bronze, o rosê, né? Como o dourado, o bronze e o rosê tá em alta agora, então o que nós fizemos? Nós pegamos o seu, o seu sofá moderno, o seu rack moderno, mas com uma pegada em lâmina de madeira e tal, e colocamos um pouco do dourado, né? Porque, além dele estar em alta, eu falo que o clássico, ele é eterno. Ele pode, de repente, passar uma fase que a pessoa fala, ah, eu vou colocar só uma pecinha na mesa de centro. E tem a época que ele vem com tudo, que daí você não tem como fugir disso. E quem gosta do clássico, o clássico ele é apaixonante, né? Como ele é muito rico, a pessoa se apaixona, ela vê o ambiente e ela fala, ah, não sabia que dava pra fazer isso. Nossa, mas o meu sofá é moderno. Olha, mas eu tô com um tapete moderno. Mas dá pra pôr. E ele tá muito em alta, né? O dourado, o rosê, o bronze. Então, dá pra misturar, né? Eles vão ver aí que tem a pegada do preto, mas o dourado deu uma leveza. A mesa já veio com madeira, já é uma coisa gostosa, mas o vidro é bronze pra não chocar. Então, assim, é um antes e um depois delicioso pra brincar com o clássico e depois a gente vai pro moderno. Tá. Olha, enquanto a gente entra lá, vai passar pra vocês a imagem da sala antes. Antes de antes, de antes, de antes, do começo. Quando a família chamou pra começar. Isso. Né? E daí você vai olhando aí com calma, olha, presta bastante atenção nos detalhes, que eu e a Sônia vamos entrar, o Luciano também junto, que vai filmar, e você vai ver como ficou diferente. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Gente, olha que lindo, já viu? Deu um look aqui, deu uma olhada aqui nesse ambiente, ficou maravilhoso, como um objeto, né, Sônia? O tapete, eu acho que o tapete, Sônia, de couro, ele, além de humanizar o espaço, porque é uma pele animal, né? Ele deu um toque todo especial, hein, Sônia? Ele é elegante e aconchegante, né? Você pode pisar descalço, que tá gostoso, se você quiser sentar nele, né? Recosta no sofá, vou sentar nesse tapete. Eu falo que, assim, o couro, ele tem esse dom, né? Você vê, você já fala, ai, que delícia. Nós trouxemos também o pelego, agora chegando o inverno, depois a gente vai jogar, fazer algumas ideias do que dá pra fazer. Com pelego, né? Porque tá bem na moda mesmo, almofada com pele, né? Pufzinho com pele. Sim, sim. Na loja, inclusive, nós já temos, né? A linha com pele e tudo. E se preparando já pro inverno, que diz que esse ano nós vamos ter um inverno, né? E vamos nos preparar, né? Porque todo ano vem a expectativa, mas não esfria, né? Uns dias e tal. Eu sou suspeita, porque eu amo frio, então... Ai, eu também, eu amo frio. E aí nós vamos deixar aqui mais aconchegante. Trouxemos almofadas, tá? É, então, isso que eu ia falar. Nós fomos na loja, escolhemos almofadas aqui pro sofá. E você viu o quadro? Dá uma olhada nesse quadro, gente. Nos quadros, né? Maravilhosos. Eu tô me achando meio... Meio flamingo com essa minha blusa aqui. Mas, olha, gente, eu amei. Eu amei essas telas. E você tem também de folhagem, que eu achei um luxo. Gente, vocês têm que ir lá. Tem também aquelas telas de janela, né? Que chamadas de janela. É, a gente fala janela, porque você monta um mosaico com seis peças, com nove peças, doze peças, né? Nós já fizemos na proposta, assim, aquela janela do verde, né? Da árvores... com as árvores verdes, com um metro e oitenta de largura e três e meio de altura. Pra um pé direito bem alto. Então, assim, ficou uma peça maravilhosa, encantadora. E o restante do ambiente clássico. E essa peça, assim, bem moderna, bem gostosa. E daí você coloca as almofadas, você coloca uma decoração. E a hora que você vê, a casa tá maravilhosa, né? A sala tá perfeita. E você deu uma misturada. Pegou o clássico e deu uma repaginada nele. É verdade. É igual aqui. Eu achei que ele ficou leve. Ficou uma delícia. Com cores, né? Esse negócio de tá tudo numa cor só. Por que que eu escolhi o cinza? Pra isso, gente. O pessoal fala, mas cinza? Cinza chumbo? Um dono da casa me questionou. Falou, mas um cinza chumbo aqui dentro? Que medo que eu fiquei agora? Falei, olha, fica tranquilo. Porque o que vem de felicidade com as peças muda completamente o ambiente. É isso mesmo. Às vezes, na primeira... Por exemplo, a pessoa não viu. Você falou, ela cria um impacto. Ai, cinza. Ai, não sei. Mas a hora que vê montada e daí a cor que foi incluída nisso, as almofadas. O corpo, né? Eu falo que você monta. Aí a hora que você vê aquele contexto, tudo pronto. Você fala, nossa, ficou maravilhoso, né? É assim. E é mesmo, é assim. É o tom escuro ou o tom sóbrio com o colorido, né? Isso. Eu tô meio flaminga hoje. É capaz de eu sair dançando hoje. Gente, nós vamos pôr as almofadas, mas espera um pouquinho. Nós vamos parar um pouquinho. Vamos tomar uma aguinha. E o caso de aula volta já. Já, 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 já. Fica aí que a gente já volta. Antes e depois Apoio Todimo A gente nasceu para construir Gessumil Decorações Embraca Alalimp O Shopping da Limpeza Palate Aratintas Harmonia Móveis Planejados Sob medida Excelência Home Shop Eletro Arapongas Green Móveis Móveis de decoração Presence Design E Ambience Ar-condicionado Amalia Borg Design de Interiores Elaboração de projetos que equacionam fatores estéticos ao funcional e ergonômico Design voltado às tendências tecnológicas e mundiais Para melhor transformar seu espaço Soluções imobiliários inteligentes Otimizando e fazendo bom uso de cores, texturas e acabamentos Estudo de cores para fachadas comerciais e residenciais Apresentações do projeto em projeções de 3D Trazendo a realidade mais próxima do sonho a ser realizado Projetos comerciais e residenciais Amalia Borg Design de interiores para o seu melhor projeto Rua Papagaio Grego 184 Uma nova onda no ar em Arapongas Sintonize 91,9 Fala IFM E voltamos com o caso ideal Gente, você que chegou agora Deixa eu te contar Nós estamos no antes e depois Da sala de estar Acabando Estamos acabando Estou muito feliz De ver o resultado De ter participado Desde o comecinho Olha, foi lá no Gesso Com o Júlio do Gesso 1000 Fez o rebaixo Trocamos um monte de ideia Está lá no YouTube Se você perdeu alguma Algum pedacinho Algum detalhe desse antes e depois Entra no YouTube Põe lá Barra Casa de A Ou aqui embaixo Vai passar aqui O endereço Para você acessar Para você não perder Nenhum caso ideal Tá bom? Não perca Porque esse antes e depois Ficou assim Digno de tirar um chapéu Olha, foi o Júlio Eu vou dar aquela recordada Tá? Porque eu acho que Todo mundo que entrou aqui Merece Ser lembrado Merece o pessoal Ir na fábrica Ir na loja Sabe? Chamar esse pessoal Porque eles são de Arapongas Investem aqui na nossa cidade E a gente tem que dar as mãos Na hora da dificuldade, meu amigo É o que? Sozinho? Não Sozinho você vai mais rápido Mas Junto Nós vamos muito mais longe Então Dá a mão aí Vamos se juntar Que vai passar essa fase difícil aí E vamos estar todo mundo junto Arapongas é uma cidade assim Que tem uma capacidade Uma qualidade De lojas Profissionais Que você não precisa sair daqui Pra buscar fora Graças a Deus Anda na nossa cidade Você vai ver cada coisa linda Aliás, vem muita gente de fora Aqui pra nossa cidade Procurar profissional Procurar lojas Eu já encontrei várias pessoas de fora Dentro da Palate E pensa que era só Londrina Pucarana? Não Maringá Tinha toda a região Enquanto eu tava lá Eu vi muita gente chegando Então nós temos lojas de qualidade Aqui dentro da nossa cidade Por isso que eu gosto de lembrar Um por um Que entrou aqui no antes e depois E pedir pra você ir lá olhar Conferir todo esse trabalho É com qualidade Viu gente? Olha O home decor Pegou a cortina Lembra que eu falei que a cortina Dessa família tava legal? Só precisava dar uma repaginadinha nela Pra encaixar lá no No cortineiro do gesso Então a A estelinha Do home decor Veio aqui Pegou a cortina Arrumou Colocou os trilhinhos lá Embutido dentro do gesso E olha que legal que ficou E vou falar Ela tá fazendo ainda um chale Vai ficar bem bacana E eu prometo Que eu filmo Quando ela vier aqui E coloco no caso de aula Pra você ver Olha Veio também o seu Gilberto Que é o pintor Eu passei até o telefone dele Vou pedir pro pessoal Deixar no final do programa Todos os contatos De todas as pessoas Que entraram aqui No programa Que entraram aqui No antes e depois Tivemos o João Da Embraca Não é? Com essa Esse painel vazado aí Numa laca Cheia de brilho Ele colocou brilho Na laca Achei um espetáculo Ficou lindíssimo Esse painel A tinta A gente não pode esquecer Foi o pessoal da Aratintas A Fernandinha Que passou pra nós Todas as tintas Sem cheiro Altamente lavável A tinta ficou linda Eu gostei muito da cor Eles montaram ali pra nós Nós tivemos um programa O Luciano tá até mexendo com a cabeça É verdade Lá na Aratintas O Marquinho montou pra gente Ele fez na hora a tinta Pra mim Poder escolher Então pra eu escolher Eu escolhia esses tons aqui Variados de cor de cinza A Excelência Que entrou com o ar-condicionado Gente A Excelência Tem uns ar-condicionado Lá de chorar É que aqui o espaço Era pequeno Porque senão Ela ia me mandar o maior ainda Que é espelhado É preto É a última geração Tá lindo Você que tá apontando O teu ar-condicionado Corre na Excelência Dá uma olhadinha antes Porque eles são Um capricho A Todimo entrou Com as dicróicas Com o LED Do plafond A Eletra Arapongas Entrou com essa luzinha Que você tá vendo aí Por trás do gesso É uma fita de LED A Eletra Arapongas Entrou com a gente Veio aqui Colocou Ficou muito legal Gostei muito também O Presence Do Diego Trocou O tecido do sofá Ah, eu que escolhi o tecido Eu quis o preto mesmo Que é pra dar uma diferenciada E apesar de ter pelo A gente vai falar Ai, Amália, você é louca Do bege foi pro preto No bege a sujeira aparece No preto aparece o pelo Do bicho Mas gente, esse tecido aqui Ele tá com um tratamento especial Pode até vir pelinho Mas de bater a mão De puxar ele já Já sai na hora Então não tem problema Pra limpeza com esse tecido Isso que é o legal Ele tá com um tratamento Muito especial, tá? O Douglas com esse rack Super legal Amadeirado Até a Soninha falou Ficou um luxo Trazer um amadeirado Dentro de um clássico Ou de um moderno Também, né? Olha que lindo Que ficou esse rack Gente, ele é muito caprichoso Esse Douglas Também vai passar No final do programa O contato deles E claro Que a Palate Entrou com tudo Isso aqui Maravilhoso Soninha do céu Vem aqui um pouquinho A Soninha Vem, ajudou Nas escolhas Nós fomos Eu fui na loja E fui escolhendo Com ela Cores O quadro E ela falou Amália Vamos deixar leve a sala A sala tá escura, né? O sofá é preto Então nós vamos deixar leve Vamos levar Almofadas coloridas Eu amei a ideia Abracei Porque eu amo cor Olha que coisa mais linda, gente Dá uma olhada Nessas almofadas E eu achei um luxo Vamos colocando aqui Devagarzinho Vocês vão vendo, tá? Vou pôr o microfone aqui Vocês vão ajudar A Soninha Ai, que delícia Meu Deus Que coisa mais boa Cada vez fica melhor, né? É, verdade Soninha, jogou uma cor Olha como mudou Que delícia, não é? Combina com tudo Leve, fácil de você cuidar A almofada tem zíper Sujou, lava Ela é uma almofada A gente brinca que é a almofada da avó Lembra aquela malha elástica? Ela é feita à mão Amarradinha, tudo Então isso aí, durabilidade Pode lavar, pode centrifugar E olha a mistura de cor Trouxemos o flamingo para a almofada O azul do mar Essa coisa bem gostosa As claras atrás Valorizando o sofá Olha o tamanho do sofá Porque você vê uma peça escura Dá a impressão que é menor Colocou cor Ele cresceu Tá lindo Maravilhoso Maravilhoso E o pelego Olha o tapete Coro Sentou nesse pelego Isso aqui é pele natural Isso aqui é uma delícia Senta Deita É Às vezes a criança Quer deitar Senta ali Tica o pézinho Você põe para ela pôr o pé Gente Isso aqui é bonito É confortável É prático É fácil Então assim Eu falo que é o aconchego É você ter peças de inverno Chegou o verão Tira a almofada de pele Coloca a almofadinha de malha Coloca de algodão Mas no inverno Você tem uma casa aconchegante Deliciosa Soninha E o pelego É para o inverno mais Eu posso tirar Tem algum cuidado Que tem que ter com ele Para lavar Para guardar Para o outro inverno Então ele é natural Então assim Manda na lavanderia Vai ser higienizado Você vai enrolar ele E vai guardar Né Ele é natural Ele assim Vamos dizer assim Não tem muito O que inventar Higienizou Guarda O ano que vem Tira Ele precisa tomar sol Ele precisa Se quiser mandar higienizar de novo Né Ele precisa tomar sol Ele precisa respirar E assim Isso aqui Eu falo que Se você é cuidadoso Você vai ter para o resto da vida É a decoração Que não tem fim É verdade gente É lindo É chegante Prática né É pode pôr aqui Pode pôr no encosto Um exemplo ó Bem legal Quer ver Facinho e legal Ó E aqui para o lado de cá A sugestão foi uma poltrona Uma poltrona sem braço Mas o assento dela É assento até de sofá Está até maior eu acho Na profundidade Muito confortável Eu amo essa parte de cor aqui Você pode ver Que o Tom Está conversando aqui gente Outro dia eu falei isso para um cliente O cara chorou de rir Falou Mas como é que um Tom Conversa com o outro Coisa de homem né meninas Mas ele está conversando Com tudo aqui na sala Está ficando maravilhoso E ele é muito confortável E ele é muito confortável O pé dele né Por ser amadeirado Esse detalhado É madeira É madeira maciça Entalhada Esse trabalho é feito a mão A mão Nós vimos na fábrica O artesão fazer Trabalhar com esse produto É madeira maciça É trabalhado É feita a mão É aquela coisa artesanal Com carinho Porque as vezes você vê A pessoa fala Essa peça é artesanal Mas você passa a mão E você sente a aspereza Essa peça é um veludo Ela é maravilhosa mesmo Ela é bem clássica né Sônia É uma poltrona clássica Olha sem nada também E aí se você quiser Olha não é porque as outras pessoas Vão sentar lá no quentinho Aproveitar Olha aqui Joga A rineirinha Porque ela é um pouco mais profunda Você está quentinho Aconchegado na sala No mesmo conforto que as crianças No mesmo conforto de quem está no estofado Né Com uma peça simples Coringuinha Ah eu quero deixar ela aqui Eu vou tirar essa Essa almofadinha E vou deixar ela aqui Pode deixar Enrolou Tá pronto Deixa decorando Deixa enroladinho Deixa com cara de 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 Como se fosse um ponchizinho Né Olha que lindo Olha aqui ó Tá pronto Tá decorado Tá lindo E tá aconchegante Tá lindo Maravilhoso Amei Tá maravilhoso Lindo Tá um show isso aqui né Tá Uma delícia Né Ambiente aconchegante Isso E é um cantinho Você vê É mais um lugar E fica aí Deixa eu pegar mais um negócio Se tiver mais pessoas Que chegarem na casa Sim Trouxe um city garden Isso Os cities São coringas São E assim Aqui O que que acontece Eles estão ali no cantinho Lindos Embaixo do pendente Sem ocupar Nada de espaço Né E você pode Colocar na mesa Você pode trazer ele aqui do lado da poltrona Às vezes você quer servir uma bandeja Alguma coisa Pra essa pessoa Porque os demais Você pode Você tem a mesa De centro Que tá bem próxima Coloca o city do lado Serve a pessoa aqui do lado Sem você Se preocupar São práticos São leves São decorativos Né Você vê que lá o cantinho Ficou lindo com eles E se você trouxer um aqui E deixar um lá Tudo bem Se você trouxer um de cada lado Tudo bem Aí vai dar Ele é multifuncional Né Porque ele pode ser mesinha De apoio Ele pode ser mesinha Ele pode ser puff Às vezes chega uma pessoa a mais Pra jantar Você puxa no canto da mesa Coloca um city Principalmente se a pessoa for alta Né Joga lá Ah, mas tá frio Joga o peleguinho Sentou Acabou Gente, é muito prático São soluções fáceis Né Pra Eu falo pra receber bem Não precisa muito Né Tem que ser aconchegante Principalmente no inverno Esse luz de piso aqui Tá lindo, né É Uma luminária maravilhosa É madeira maciça também Tauari, né E a cúpula dela É lâmina de madeira Isso daí não é impressão Não é adesivo É lâmina de madeira Uma empresa muito assim Especial Que é a Lase Interne Lá do Rio Grande do Sul Eles só fazem peças especiais É uma peça de design, né Porque olha a base dela Que maravilhosa Peça lindíssima Uma cúpula grande, né Produto pra decorar E deixar o lugar elegante Maravilhoso, gente Aqui Cada detalhe Que a gente vê Aqui nessa sala É uma historinha Pra contar, viu Tá muito linda Não é verdade? É verdade É uma historinha Pra contar Escolhida a dedo Muito lindo mesmo Olha Nós vamos parar só um pouquinho E o Cazel volta já Fica aí Porque nós vamos ainda Mostrar pra vocês Que essa sala Pode ter outra função Além de só receber Fique conosco O Cazel volta Já já Antes e depois Apoio Todimo A gente nasceu Para construir Jéssumil decorações Embraca Ala limpe O shopping da limpeza Palate Aratintas Armonia móveis Planejados Sob medida Excelência Home Shop Eletroarapongas Green Móveis Móveis de decoração Presence Design E Ambience Ar-condicionado Amalia Borg Design de interiores Elaboração de projetos Que equacionam Fatores estéticos Usau funcional E ergonômico Design voltado As tendências Tecnológicas e mundiais Para melhor Transformar seu espaço Soluções imobiliários Inteligentes Otimizando e fazendo Bom uso de cores Texturas e acabamentos Estudo de cores Para fachadas Comerciais e residenciais Apresentações do projeto Em projeções de 3D Trazendo a realidade Mais próxima do sonho A ser realizado Projetos comerciais E residenciais Amalia Borg Design de interiores Para o seu melhor projeto Rua Papagaio Grego Cento e oitenta e quatro Uma nova onda no ar em Arapongas Sintonize Noventa e um vírgula nove Fala aí FM E voltamos com o caso ideal Gente, tá uma delícia essa sala Eu tô muito empolgada Tá muito bom te entrar Tá muito gostoso de ver Tomara que você aí na sua casa Sinta tudo que eu tô sentindo aqui Dessa energia boa Que tá dentro dessa sala A alegria nos objetos Como mudou completamente A energia da sala Essa alegria Que tá me contagiando muito Eu amei esses quadrinhos Gente, eu tô me achando Também, ó Tô da cor delas Viu? Dá uma olhada Não é? Olha que coisa mais linda Que mimo Ficou um mimo isso aqui, gente Eu amei esses quadros Eu gosto dessas coisas Meio diferentes, sabe? Acho que tem que arriscar Não tenha medo De pôr na sua casa Arrisca Coloca cor Coloca animais Plantas Coloca tudo, viu gente? Que fica muito bonito Olha, nesse terceiro bloco Se você viu os outros dois Você sabe o que tá acontecendo Se você não viu Nós estamos mudando Colocando aqui na sala Do antes e depois Finalizando aqui Com uma decoração Mais clássica Claro que depois Nós vamos mostrar pra você Não nesse programa Mas no próximo Você vai ver Nós vamos fazer uma decoração Bem moderna No mesmo lugar Pra você saber Como é possível mudar Com alguns objetos Só a sua sala Sua casa Sua sala de jantar Onde você quiser mudar Tá bom? Quem entrou com a gente Foi a Palate, claro A Palate Com todos os objetos lindos Que ele tem lá Impossível de não chamar, né? E aqui A sala Essa sala Seria pra receber Você viu, né? Você quer uma sala Pra receber uma visita Fica uma delícia Tá com a criançada Aqui junto Mas ela pode ter Uma outra função Que é de servir Uma bebida De trazer Um alimento Com uma comida Pra comer também Aqui na sala Então não fica só Pra assistir TV Não fica só Pra receber Um receber Com mais intimidade Então como vai mudar isso? Muito fácil, gente Se tiver um cantinho Eu vou trazer Com a soninha O bar Lá da Palate Pra você ver Como é fácil De trabalhar Um ambiente Mudar ele Funcionalmente Tá? Fica olhando aí Que nós vamos mudar Já isso aqui Gente, que lindo Que ficou isso aqui Dá uma olhada Nesse barzinho Com rodízio Facinho Tua visita Tá aqui Na sala Você quer servir Alguma coisa Né? A sala não foi feita Né? Projetada pra isso Quer dizer Não tem nada Aqui projetado Pra isso Mas um tipo de bar Assim, né Sônia? Ele salva a gente Né? Pode ir pra um gourmet Pode ir pra um quarto Passeia com ele Aonde for a necessidade De servir Monta Passeia Leva Serve Com elegância Com praticidade E sem comprometer o ambiente Se você tira ele daqui O ambiente tá leve Se você coloca ele Você completa É um coringa Nossa, ele é mesmo Gente Olha que lindo E clássico Né? Que é uma madeira mesmo Né? É madeira maciça A modernizada dele Foi o rodízio de silicone Que a empresa achou por bem Né? Porque antes ele tinha mesmo A madeirinha Tudo Daí faz barulho Enfim Vai modernizando Mas manteve o entalhe Manteve o designer original Arredondado Né? Então assim A alça Que é Eu falo que é um clássico do clássico Que a gente cresceu vendo Né? O barzinho e tal Né? Mas é uma peça pra você atender Com elegância Com praticidade Em qualquer cômodo Né? Às vezes a mesa até Na sala de jantar Tá pequena Sim E você quer colocar um lugar a mais Quer colocar mais panela Quer colocar mais travessa Seja o que for Ou os talheres Né? Também É um apoio Esse é o apoio É E vai pra todos os lados Você que tá pensando aí De montar um bar Eu já digo pra você Pega uma peça como essa Você vai usar muito mais Muito mais fácil Muito mais funcional Pra todos os lados da casa Né? É prático É prático É elegante E eu falo assim Você não tem que se preocupar Pega na alça dele E vamos passear E vai lindamente embora E vai lindamente Elegantemente Então e como ali Tava o City O City Gardens Né? Isso E agora a gente vai mostrar As outras funções do City Olha que graça Vamos ver O que o City Ele também Ele é um coringa Dentro de casa Ele pode fazer Muitas funções Dentro da sua sala Ou ir pra um quarto Né? Porque o quarto também Você troca um sapato Tem que sentar Né? E olha que lindo Que ficou A sugestão da Sônia Aqui com o City Gardens Aqui Né, Soninha? Sim Você tem um apoio Pra mesa de centro Ele tá num dourado Bem brilhante E não brigou com nada Ele só realçou a decoração Aliás, essa mesa de centro Soninha do céu Que luxo que tá Essa mesa de centro Com esse espelho, né? Ela é linda Você vê madeira maciça O espelho no bronze Não brigou com nada Combinou com o tapete E a praticidade De você cuidar também Né, gente? É um paninho úmido, né? E essas peças, Sônia? Que o Luciano tá mostrando Meu Deus Lindíssima É nova, né? Na loja São, é lançamento Da Sarkis Né? Nós trabalhamos forte com eles Eles têm muita peça De designer Tem muito bom gosto, né? Então, você vai no ateliê Você escolhe Você traz Você monta Seja peças pro home Mesa de centro, né? Essa ideia dos pincéis chineses A lupa É um clássico delicioso E que você É atemporal Eu quero levar pro meu quarto Aí eu quero decorar uma bancada Você vai É a história do City, né? É coringuinha Você passeia com eles É, porque aqui, olha Mais um lugar pra sentar Aqui na sua sugestão Você colocou como um apoio Um apoio pra poltrona, né? Eu quero pôr uma bandejinha Eu quero servir quem tá ali Uma sobremesa Um doce Uma bebida Tá pronto Tá tranquilo É muito prático É muito prático Eu amei a ideia, gente Achei que ficou um luxo Sem exageros Sim Porque Pra ficar muito luxuoso Também acho que nem combinaria Com a família Não é o estilo deles, né? Não, não Não, tem que Isso aí vai Daí O profissional, no caso, né? Você O profissional vai ter esse feeling De sentir O que que a família tem necessidade Sem tirar Eles da zona de conforto Porque eles querem entrar aqui E se jogar no sofá Quer chegar aqui E sentar no tapete Quer chegar aqui E arrastar alguma coisa Então não adianta você ter Às vezes um clássico clássico Ai, com folha de ouro Aquela coisa toda Não precisa Nós misturamos poucas peças E a sala tá requintada Tá gostosa E não perdeu Nada de despojar De chegar De deitar Cheias Recostar Isso é muito bom Olha, gente Espero que vocês tenham gostado Desse antes e depois Da sala de estar Porque nós vamos Ao próximo programa Você vai assistir O moderno Né, Sônia? O moderno O moderno Vamos transformar Essa sala aqui De novo Só que no moderno Com as peças da Palate Com a Sônia Isso Que já foi Tudo escolhido Lá a gente fica perdida De tanta coisa boa e linda Que tem lá naquela loja E o caso ideal Assim, só tem a agradecer Com esse ambiente Agradecer você, Sônia O seu Munhosa A Palate De estar aqui Sendo parceiro Mostrando Trouxeram tudo Com muita calma Muita paciência O Vinícius Que pendurou tudo Para nós Sim, sim Ele é uma gracinha E eu assim Em nome do seu Munhosa Já agradeço Amália Você sempre com a gente Com o cliente Com parceria Né E assim Deixar um beijo Para todo mundo Agradecer Né Mais uma oportunidade E dizer que nós Estamos à disposição Né Para atender Isso O antes e o depois O que o cliente Estiver precisando Nos procure Ligue Manda no WhatsApp Nós temos um trabalho Bacana no Face Se nós estamos à disposição Isso mesmo Obrigado Viu Soninha Pela parceria Eu quero agradecer Todo mundo aqui Foi parceiro Desde o começo A Ara Limpe Também que limpou Para nós Tudo aqui Olha só a cabeça Da Amália Mas a Ara Limpe Também veio aqui Fez uma faxinona Legal para nós Aqui no ambiente Deixou o chão Um filé O vidro O chão Tudo Tudo certinho Para podermos entrar Com só coisa boa Bonita Sem sujar Sem estragar nada Soninha Precisa disso Então um parceiro Do outro Isso é que é legal Com certeza Parceiros Amigos O que precisar Nós estamos À disposição Do caso ideal Da Amália Então E esse antes e depois Gente Só pode acontecer Por causa da TV Paraná Que a TV Paraná Enfrentou junto Falou Amália Está com a ideia Vamos embora Alexandre Um grande beijo Para você Alexandre Obrigado De você ter acreditado No projeto Tem um projeto Assim Esse projeto Está rolando Desde o ano passado Que está sendo Criado Pensado Convidando O pessoal De Arapongas E hoje É uma alegria Imensa Ver como ele ficou E você Acompanhando tudo O TV Paraná Está sendo pioneiro Aqui Sabia? Pioneiro Aqui na região De mostrar um antes E depois Tão legal Como está sendo Esse aqui Gente O Casdel Acabou Mas no próximo Programa Você vai assistir Com a Soninha Também aqui na Palate Ou uma transformação Nessa sala De novo Para o lado moderno Você que é moderno Não perca E se não é Não perca também Porque vai ficar Acaba virando Eu quero deixar Um beijo gigante Para todo mundo Principalmente Para minha mãe Para minhas tias As Marias Para todo mundo Que está assistindo Tá bom? Uma semana maravilhosa Para todo mundo E não esquecer Eu acho que já estou até Cansando você de falar isso Mas eu acho que é verdadeiro E tem que falar mesmo Não esquecer Que o ideal São as pessoas Que estão dentro de casa Aqueles que cuidam de você Aqueles que te amam Que prezam Pela sua saúde Sua felicidade Esses são Realmente O que a gente tem que cuidar É a nossa casa ideal E depois Decoração A casa A cor Deixa com o profissional E com a palate Isso mesmo Isso mesmo Amália Fiquem com Deus Uma ótima semana E até semana que vem Não perca o próximo programa também Um beijão gigante Para todo mundo Antes e depois Apoio Todimo A gente nasceu Para construir Gessumil Decorações Embraca Aralimp O shopping Da limpeza Palate Aratintas Harmonia Móveis Planejados Sob medida Sob medida Excelência Home Shop Eletro Arapongas Eletro Arapongas Green Móveis Móveis de decoração Presence Design E Ambience Ar-condicionado P� Shoulder reat Pedro Móveis Móveis Nosotros Agora Especial Ab tao Transcrição e Legendas Pedro Negri